Um beijas de uma caneta e um papel? Eu vou dizer o que quiseres. Qual é o meu? Ah, Fernandes está aqui. Eu estou em Guial. Fernandes. Vou ver sobre o óleo. Não dá? Você quer? o que a gente está falando? O que é que é? É isso aí? Um bom dia. Um bom dia. Meu nome é Este, Félix. Sim, senhora. Joder, Maria. Bem. Você quer fazer um alante nesse? Por favor, por favor. O que é que eles não têm? Que eles já irão no Mourão, não é? Que eles já irão no Facebook O Mourão Tem alunos muitos vazios E sabe o que é isso? 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 Quem é isso? Agradeço nossa minha mãe E aí E aí E aí E aí E aí Não, não. Trabalha, não sei o que... Você está aqui na manhã que eu soufrido. Eu não vou trabalhar. Olha, olha que eu soube. Ah, eu não sei porque não é, mas, talvez. E foi a minha. Fui a sua parte. Mas como você está aqui? Foi a minha. Agora você está aqui em casa. Agora você está aqui em casa. Ah, mas não soube de casa. É salveio ou não? Já comprei aqui a colhinha de zerafã. Já vou já dar uma janela. Já ela está pronta. Mas já remonta aí a colhinha de zerafã plantada. É melhor que um bote. É. É melhor que um bote. 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 Ok. Ok. ...euros custa a massa. Onze euros. Onze euros. Onze euros custa a massa doze. Onze euros. Onze euros. Doze euros. Doze euros. Três euros. Três euros Três euros Três euros custa mais Três euros Quatorze euros Quatorze euros Quinze euros Quinze euros Quinze euros Quinze euros Quinze euros Uma Quinze euros 15 euros duas e 15 euros três a grafa dá guardente 5 euros para começar 5 euros dá guardente caseira 5 euros 5 euros custa a guardente 6 6 euros 6 euros 6 euros custa a guardente 6 euros 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Obrigado. 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 Obrigado.